É isso aí pessoal, bom dia! Hoje dia 10 de julho de 2014 Estamos aqui subindo o morro Vindo pela Caneleira Pra cortar caminho Pra ir pra Santos Uma segunda-feira de muita chuva Né? Aqui na cidade Choveu bastante Não é diferente aqui no morro, lógico E o morro, você repara, né? Quem não conhece Nem acha que a gente está no morro Nós estamos no morro, sim Estamos no morro Indo para o morro da Nova Cintra Na verdade, os morros de Santos São uma cordilheira de morros Tem vários nomes Eu não sei se esse aqui é o morro Santa Maria Mas existe São Bento Nova Cintra E vários morros que são interligados Morro do Monte Serrar E assim por diante E muita gente mora aqui porque Em meio à natureza Casas Não tem tantos prédios, obviamente, né? Porque o acesso é um pouco mais complicado Mas já existem empreendimentos Construindo prédios e conjuntos E com bom padrão Né? Esse caminhozinho aqui A gente vai seguindo Para descer o morro Da Nova Cintra E vai sair lá na rua Carvalho de Mendonça Olha só o prédio Novo Residencial E aqui à esquerda Nós temos A Lagoa da Saudade É uma lagoa Que é em cima do morro Dizem A gas dizem não Foi constatado Tem um jacaré Um jacarezinho É morando Nessa Lagoa Não sei como Ele veio parar aí Muita gente acha Que alguém trouxe Né? E falando de novos empreendimentos Olha só Estou construindo mais um prédio aqui Quer dizer Aqui já é alto E ainda mais prédio alto ainda Vai ficar um lugar super alto Aqui da cidade de Santos É um bairro bem antigo Nova Cintra É um lugar bem antigo mesmo De Santos E é isso aí É legal conhecer Inclusive existe uma linha De ônibus turístico Conheça Santos Que vem Traz as pessoas aqui Para conhecer Os morros de Santos E no caso O morro da Nova Cintra Legal né? É isso aí Santos Um grande abraço E até a próxima